Muita coisa sempre na sexta-feira por aqui, né, Emerson? Boa tarde. Verdade, boa tarde. Rodrigo, boa tarde a todos. Emerson Luiz agora no comando por aqui. Vai começar falando de futebol? Futebol, Libertadores, Palmeiras. Foi bem até, né, o verdadeiro? Bom, resultado sempre bom. La Bombonera, empatar lá, sempre bom. Então tá bom, vou deixar você contar como é que foi aí. E outras coisas, mas tem bastante esporte local, como sempre, né, Emerson? Como sempre, prioridade. Vai lá, contigo. Vamos lá, Rodrigo. Série A, rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os jogos de sábado e também do domingo. A abertura amanhã, por enquanto, mantido. Jorge, São Paulo e Tite ainda não assinou, não fechou. Flamengo e Bahia, quatro da tarde. O jogo vai ser disputado no Maracanã. Teremos na sequência ainda, no sábado, Fortaleza e Grêmio no Castelão também. Quatro horas da tarde, mais um jogo interessante na rodada clássico. São Paulo e Corinthians agora com Mano Menezes de volta no timão. Seis e meia, o derby marcado para o Morumbi. Cuiabá e Fluminense também na Arena Pantanal às dezoito e trinta. E às nove horas para fechar o sábado, Internacional e Atlético Mineiro no Beira Rio, em Porto Alegre. Agora os jogos de domingo. Santos e Vasco da Gama, quatro da tarde, na Vila Belmiro. Jogo bem interessante. Cruzeiro e América Mineiro. Mais um clássico da rodada, quatro horas no Mineirão. Outro clássico, Atletiba. Coritiba e Atlético, na verdade. O coxa mandante também às quatro horas da tarde. Bragantino e Palmeiras, seis e meia. E para finalizar, a rodada na segunda-feira, o líder Botafogo recebe o Goiás no Engenhão, oito horas da noite. Série B. Dois jogos ontem à noite, trigésima rodada. Mirassol, um. CRB, zero. Londrina, um. Sampaio Correia, zero. Por isso, os números mudaram. A classificação atualizada da segunda divisão nacional ficou assim. Vitória, cinquenta e cinco pontos. Esporte, cinquenta e três. Novo Horizontino, cinquenta e um. Juventude, cinquenta. Esse é o G4, bloco do acesso. Guarani, em quinto, cinquenta pontos. Criciúma, é o sexto, com quarenta e oito. Atlético Goianiense, quarenta e sete. Vila Nova, Mirassol, quarenta e seis. CRB, com quarenta e cinco. Ceará, em décimo primeiro lugar, quarenta e dois pontos. Botafogo, de Ribeirão Preto, trinta e nove. Sampaio Correia, trinta e quatro. Ituano, Ponte Preta, trinta e três. Havaí, em décimo sexto, com trinta. Rebaixamento, décimo sétimo lugar, vinte e oito pontos. Tom Bense, vinte e seis. Londrina, vinte e um. ABC, com dezesseis. Hoje, sete da noite, o Havaí joga na ressacada, diante da torcida contra o Esporte. Amanhã, três e meia, em Caxias do Sul, Juventude e Criciúma. Domingo, também às três e meia, tem Vila Nova e Chapecoense, em Goiânia. E o Brusque já está na série B do ano que vem, garantido na final. Resta saber quem vai enfrentar. Rodada sábado, quatro da tarde. O Brusque encara o São Bernardo, lá em São Paulo, no ABC Paulista. No domingo, tem São José e Operário, em Porto Alegre. Classificação, então, para dar uma olhada aí como é que está a situação, quem o Brusque pode pegar na decisão. O Brusque já subiu, confirmando, doze pontos, melhor campanha do Grupo B. São Bernardo, São José, quatro pontos, Operário com três. Faltando duas rodadas, vale uma vaga. O mesmo também se aplica no Grupo C. Paesandu lidera com dez pontos, já está garantido. Amazonas com seis, Volta Redonda com quatro pontos, e o Botafogo da Paraíba com três. E o Beck volta a campo no fim de semana, e novamente em Indaiá, quando recebe o Imbituba, em jogo marcado para domingo, três horas da tarde. O time vai em busca da quarta vitória seguida. Já venceu o Fluminense de Joinville, 4 a 1, em Ibirama. Pedra Branca de Palhoça, 1 a 0, em Balneário Camboriú. E fez 4 a 1 no Porto, nesse estádio, Evenblaze, com esses gols aí que estamos mostrando. Ingresso, R$ 10,00. Meia entrada, R$ 5,00. Está um preço bem bacana aí para assistir o Blumenau, então, que está muito bem nesta terceira divisão catarinense, buscando acesso para a Série B do ano que vem. Bacana ter sido a presença da torcida no Gigante do Vale. Público pequeno, é verdade, ainda normal. Terceira divisão, partidas em Indaial. Desde 2018, o time não joga em Blumenau, no SESI, mas a Beck Manguassa está lá, firme, com dancinha, apoiando o time. Foi assim contra o Porto. Domingo, a tropa promete estar novamente lá no estádio gigante do Vale. Jogos da quarta rodada, vamos confirmar, dessa Série C catarinense, com a participação aí do Blumenau. Nós vamos ter esse primeiro confronto, é Pedra Branca e Fluminense de Joinville. Pedra Branca, é de Palhoça, mas vai jogar em Imbituba. Não conseguiu, não tem campo lá na cidade de Palhoça, não conseguiu a liberação, não conseguiu jogar no Renato Silveira, 11 da manhã. E os outros jogos serão às 3 horas da tarde. Nós vamos ter aí o Porto enfrentando o Tubarão. Esse jogo é domingo também, às 3 horas, em Porto União. E por fim, ratificando aí o Blumenau, jogando em Indaial, contra o Imbituba, 3 horas da tarde. Classificação, dá uma atualizada então, para conferir, como o Bec está lá na frente, junto com o Tubarão, os dois com 9 pontos, Imbituba com 4, Pedra Branca com 3, Porto com 1, e o Fluminense nenhum ponto somado. Faltam duas rodadas, e os quatro melhores aqui avançam para as semifinais. E depois de duas derrotas, nas duas primeiras partidas, 3 a 1 Joinville, e 7 a 0 para o Operário, lá em Mafra, e folga na última rodada, o time Sub-21, do Instituto Metropolitano, volta a jogar pela Copa Santa Catarina. Será amanhã, 3 horas da tarde, no campo do Atlético, e topava contra o Brusque. A entrada é de graça. Esse regulamento prevê dois grupos de cinco, avançam para as semifinais, os dois melhores de cada chave. Até agora, o Metropolitano não tem nenhuma vitória, vai precisar vencer o Brusque amanhã, portanto. O Brusque tem uma derrota, um empate, e uma vitória até aqui. Recentemente, apresentamos aqui no Esporte, uma reportagem sobre as Leoas do Reino, equipe feminina de futebol, que com muito esforço, fora de campo principalmente, vai participar do Campeonato Catarinense de Futebol 7, nesse fim de semana, em Florianópolis. E já quero agradecer a todos vocês que se empenharam na campanha da Leoa do Reino, que vai participar nesse final de semana aí, do Campeonato Futebol 7, estadual, lá na cidade de Florianópolis. Quero agradecer a cada um, quero agradecer o Emerson Luiz, a equipe da NDTV, e você que embarcou nesse projeto. E a todos os nossos apoiadores. E do meu lado está a Lise, que é a técnica da Leoa do Reino, que está naquela expectativa total. Conta pra gente como está a expectativa, tudo certinho, tudo pronto para o final de semana? A expectativa está muito boa, estou passando aqui para agradecer a todos os apoiadores que apoiaram a gente até agora, até o momento, e convidando você para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Nesse final de semana, vamos tentar trazer o Caneco para Blumenau. É isso aí, contamos com vocês, nesse final de semana, acompanhe a gente em toda a rede social. Valeu, rapaziada, boa sorte para as meninas aí. Empresas ajudaram, parceiros, bacana, falta um pouquinho ainda, mas eles vão para lá. A delegação vai para a capital do estado, mas se puder ainda, alguém puder ajudar um pouco mais ainda, sempre tem despesas. Vou deixar o telefone do Cadu aqui na tela, o 4799728-0437, 99278-0437. E não faz muito tempo, nós trouxemos aqui nos estúdios o tenista Carlos Eduardo Lino, o Cadu, e o seu pai, o Luiz Lino. Esse menino de 14 anos, ele vem arrebentando no tênis, mesmo assim, ele precisa de ajuda para seguir em frente na carreira. Seus pais estão realizando uma rifa para ele participar de três torneios sul-americanos, na categoria 16 anos na Argentina, no Chile e na Bolívia. Entre 30 de setembro, nesse final de semana, portanto, até 21 de outubro. O prêmio é um voucher de 500 reais em uma loja de esportes. O sorteio é dia 10 de novembro, valor 20 reais. Chave Pix em nome do pai, pelo telefone 99704-6373 ou da mãe, a Luciane, que é o 99646-9089. Cadu é o tenista número um de Santa Catarina na categoria 14 anos e é o quarto no Brasil. Até então, Rodrigo, era improvável se falar em tenista fazendo rifa, um esporte de elite caro, mas o Cadu precisa desse recurso onde vem traçando até aqui um belo caminho. Já esteve aqui, né? Inclusive no Balanço. Ele e o pai, estiveram aqui ao vivo, velho. E para fechar, estadual de vôlei, você que joga vôleibol, Rodrigo, hoje, oito da noite, Galegão, a Pan contra Morro da Fumaça vai vaga na decisão. Já venceu o primeiro jogo lá em Morro da Fumaça, a Pan deve confirmar o favoritismo, mas está afim de assistir esse jogo? Na faixa, Giovanni Vitória, assessor de imprensa, trouxe para a gente aí oito ingressos. É só ligar para o 3381-3200, que é o nosso telefone. 3381-3200. Na hora, o ingresso é R$ 30,00, hein? Aqui você vai ganhar na faixa, na boa, tá bom? Liga para a gente aí, vai lá prestigiar o nosso vôleibol. Telefone bomba na recepção agora aqui na Ponta Guda, né? Legal, legal. Isso é importante. Só para terminar aqui, Emerson, a Ana Rita está de aniversário hoje, 13 anos, hein? E ela é filha do Alexandre de Oliveira, nosso querido banana cinegrafista aqui da TV. Ana, beijo para ti, obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho aqui. O Alexandre falou que é uma filha exemplar, uma filha muito querida, um belo exemplo aí de filha. Parabéns aí para a Ana. A Marlene de Fátima Fernandes, mora na rua Araranguá, encontrei ela hoje no terminal de ônibus, um abraço. E o seu Valdir Rebello, bombeiro aposentado, também nos acompanhando e te mandou um abraço. Diz que vai dar flusão na Liberta. Está empolgado? É, seu Valdir. Um abraço para ele. Um abraço para o senhor também, muito obrigado aí. Alexandre de Banana, toda a família, Alexandre de Oliveira aí. Um grande abraço, como é bom a gente ter o orgulho de um filho e de uma filha. Quero abraçar aqui também a dona Marion, porque semana passada eu abracei a família Thompson, todo mundo. Aí ela cobrou do Eric, põe o meu abraço, não sai? Está aqui a dona Marion, atrasado, mas está aqui com certeza com carinho. Um abraço para toda a família Thompson, o Marcinho da Silva, também sempre ligado conosco, e o Valdir de Oliveira. Muito obrigado, rapaziada. Valeu, Marcinho, um abraço a todos, bom fim de semana. Igualmente.